Picape intermediária, um segmento pouco explorado no Brasil, mas que deve ganhar duas novidades muito em breve, aumentando o leque de opções em nosso mercado, onde atualmente temos Renault Duster Orochi e a Fiat Toro. A caminhonete Fiat vende muito mais que a rival, mesmo sendo bem mais cara, mas nem por isso a Duster Orochi deixa de ser uma boa opção, e é isso que nós vamos ver agora. Bom, a Renault, mesmo abrindo as portas do segmento em meados de 2015 com a Orochi, logo perdeu espaço e foi engolida pela Toro no acumulado de vendas. A marca francesa mudou algumas coisas em pouco tempo, incluiu o câmbio automático de 4 velocidades e aí deu mais fôlego à sua picape. Aumentou também a gama de versões, agora com opções manual e automático. Quem conhece a Orochi sabe que a robustez faz parte do seu DNA, basta entrar nela que você já sente que o carro é forte e pronto tanto para o trabalho como aventuras fora de estrada. Mas tome cuidado para não abusar no perímetro rural, pois falta a tração 4x4 nesta picape, e é uma ausência bastante sentida, pois ajudaria e muito a Orochi em pistas complicadas. Mas a Renault pode incluir no futuro, já que recentemente passou a vender a Orochi 4x4 na Argentina. Falando mais dos pontos fortes da caminhonete Renault, o preço é um atrativo em relação a Toro. A versão top de linha custa R$ 90 mil, podendo aumentar o preço caso você inclua algum item opcional. Se quiser levar com câmbio manual, dá para escolher uma versão que custa abaixo de R$ 70 mil. No quesito itens de série, a Orochi poderia vir mais caprichada, tem direção eletro-hidráulica, ar-condicionado, central multimídia e o EcoDrive, um sistema que monitora o estilo de condução do motorista e ajuda a diminuir o consumo de combustível. Por falar em consumo, a Orochi top de linha roda 8,6 km na cidade e 10,3 km na estrada, também segundo os dados do Inmetro. Mas faltam aí alguns dispositivos importantes, como partida remota por botão, ar-condicionado de duas zonas e também ajustes elétricos do banco do motorista. Chegando na Toro, o preço inicial de R$ 94.500 parece assustar qualquer um, não é verdade? Mas a picape Fiat tem as suas qualidades que se procura num carro deste porte, tração 4x4 e versões a diesel, por exemplo. E muito mais tecnologia embarcada que a Duster Orochi. Motivos para explicar porque ela vende muito mais que a rival francesa. Por exemplo, a versão de entrada tem motor 1.8 de 139 cv e já conta com câmbio automático de 6 velocidades, controle eletrônico de estabilidade e sistema start-stop. A versão mais completa, ainda com motor flex, sai bem equipada e traz o propulsor 2.4 de 186 cv e a transmissão é automática de 9 velocidades. Conta também com ar digital de duas zonas, ajustes elétricos do banco do motorista e sensor de chuva, além de retrovisor interno eletrocômico. Aí alguns itens que a Orochi não tem, né? O consumo desta versão da Toro é de 10km na cidade e 12,6km na estrada, também segundo os dados do Inmetro. E para terminar, vamos falar da versão a diesel da Toro. São três, parte de R$ 137.000 e vai até R$ 155.000, ambas com tração 4x4 e toda a gama de itens possíveis, como partida remota por botão. E Orochi e Toro que abram os olhos, porque até o segundo semestre de 2020 a expectativa do mercado é para a chegada da Volkswagen Taroc e terá como base o SUV T-Cross, além da Hyundai Santa Cruz, intermediária que vem inaugurar a gama de caminhonetes da montadora sul-coreana, que já faz muito sucesso com os seus SUVs vendidos aqui no Brasil.